É nossa gordura, a música baena, a música que está estendendo aqui ó, Paris, Azar, que ele fez. A música baena, a música baena. 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 . . . . Vou aqui para cima! Vou aqui para cima! Vamos lá! Contá, 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 contá! Assim? Não pique você, ó... Vá ele aqui! Cunha! Cunha! Cunha para cima! Não pique você! Não pique você! Dê um gol aqui! Assim! Stop! Stop! Páno de suas mães! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos! E o pódio terminou. Não pegue de longe. Vamos lá. Lá, 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 lá. Vamos lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegueu lá, dá, dá para! Opital está em suas mãos! Bora pra cá! Vá冒ina!! Bora lá, cima opon gehão! Abragê conosco, numa gônada, Olha já, de baixo!! Olhe em cimaто! Vamos! Apso! Essa Şuã ta está no��ço Sua ta suaela! Cais uma coisa na baixa! Yeah! Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Alguém! Vamos, vamos! 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 Vamos mais! Vamos! 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 Bona é, voltou a mão! Boa! Eu sou bota, Boa! Então, uma homófonia em abril. Leganinha, Alcântese! Obrigado. Obrigado. Obrigado.